Apesar dos impactos econômicos da pandemia ao redor do mundo, os portos públicos brasileiros fecharam 2020 com crescimento de mais de 5% na movimentação das cargas em comparação ao ano anterior. Os destaques foram os terminais de Santos e Paranaguá. Os portos públicos são responsáveis por 80% da movimentação de cargas por este meio no país. Em 2020, passaram por eles 447 milhões de toneladas de cargas, contra 423 milhões de toneladas em 2019. Um aumento de 5,68%, apesar da pandemia do coronavírus, que impactou economias ao redor do mundo. Entre os motivos para este aumento estão a alta da produção agrícola e a eficiência dos terminais portuários. Mostra a resiliência dos portos brasileiros nesse momento de crise pandêmica, aliada a uma grande produção do agronegócio e das commodities. Maior complexo portuário do Hemisfério Sul, o Porto de Santos fechou 2020 com aumento de 9,3% nas movimentações. Por lá, passaram mais de 146 milhões de toneladas de cargas. Tudo isso só foi possível graças às medidas adotadas pelo governo federal, que garantiram o funcionamento dos portos. Todas as medidas sanitárias e todos os cuidados foram empreendidos para garantir a segurança dos nossos trabalhadores. Outro porto de destaque foi o de Paranaguá, no Paraná. O terminal teve crescimento de 8% e bateu o recorde de 57 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Pelo porto de Paranaguá, passaram principalmente soja, açúcar e carne de frango congelada. Para este ano, estão previstos investimentos para ampliar e modernizar o terminal. O governo do Paraná seguirá investindo em infraestrutura portuária. Lançamos no último dia 31 as consultas públicas para dois novos arrendamentos. Uma área para movimentação de líquidos, com previsão de nova infraestrutura de cais. E uma área para movimentação de carga geral, em especial açúcar ensacado.